Os homens, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós queremos que vocês saiam de uma mensagem, essa mensagem tão simples deste livro, mas ao mesmo tempo uma mensagem importante. Leva por contigo o nome de Jesus o Salvador. Leva por contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome da consolo, seja dono na cantor. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Este nome leva sempre para bem te defender. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim. Nome bom com sua fé, a esperança do por fim.